Thaís, eu realmente não imaginava que era você quem eu sempre esperei. Se soubesse, talvez nossa história teria sido mais simples. Estamos hoje aqui para mostrar que Deus faz tudo de um jeito perfeito. Por isso, não existe mais primeira e segunda fase de Thaís e Éder. Hoje passa a existir apenas Thaís e Éder. Uma única história escrita pelo autor da vida. O tão esperado dia chegou. Escrever os votos foi necessário para que a olhar para você nesse dia que escolhemos, para chamar de nós as palavras não se perdessem. Nossa história é cheia de emoções. Até porque viver o amor duas vezes com a mesma pessoa só poderia dar em casamento. Tchau. Eu prometo me dedicar todos os dias para ser como Jesus e aprender mais e mais o seu amor, para que a nossa família seja um lugar cheio de alegria e paz. E quem diria que alguns anos atrás estaríamos juntos nesse lugar diante dos nossos amigos para concretizar nosso amor diante de Deus? Sim, Ele é incrível e preparou toda a nossa história com pessoas maravilhosas que nos ajudaram até aqui. Tchau. 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 Tchau.